Salve! Academia War Robots Brasil te ensinando do básico ao avançado sem gastar nenhum centavo. Quem tá falando dessa vez é o Otávio e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma novidade e tanto que a Pixonic divulgou hoje aí pra gente, pra todo mundo, que é o novo jogo que eles vão lançar, War Robots Frontiers. É um novo jogo aí, mas é no mesmo universo de War Robots, tá galera? Então vão ter robôs em referência aos robôs que já tem aqui no War Robots, os pilotos são os mesmos aqui do War Robots, tá? Tem o mesmo conceito de colocar titã e robôs no hangar, então cara, parecidíssimo com o War Robots, tá? Praticamente o mesmo jogo, só que totalmente diferente ao mesmo tempo. É, eu sei, ficou confuso? Mas cara, olha aí na sua tela a gameplay que a Pixonic divulgou pra gente, uns trechos da gameplay. Olha que gráfico lindo, lindo, cara. Isso aqui tá qualidade demais, tá muito bonito e vou explicar porque que tá bonito assim, cara. É porque é um jogo mais pesadinho, beleza? Ele não é pra celular. Ele inicialmente vai ser lançado pra computador, beleza? E o foco da galera é colocar no PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One Series. Esse é o foco aí das plataformas que eles querem colocar esse jogo. Otávio, pelo amor de Deus, como é que eu faço pra jogar? É muito simples, meu caro cadete. Aqui na descrição desse vídeo, no primeiro link, vai ter o site do War Robots Frontiers, beleza? É um site separado do site do War Robots que vocês já conhecem. E nesse site vai ter lá as informações do jogo, vão ter alguns prints e vai ter mostrando como que faz pra jogar. Lembrando que o jogo vai ser lançado dia 24 de novembro, tá? Só no dia 24 de novembro a gente vai poder jogar e tal. E aí, nesse mesmo dia que lançar, a gente já põe um vídeo aqui no canal pra vocês mostrando o jogo. Quem sabe faz uma live também. Então, fica aí, save the date, 24 de novembro. Vocês vão ver vídeo aqui desse jogo no canal. E aí, você entrando lá no site, você vai descobrir que você precisa adquirir um pacote de pioneiro, né? Desses primeiros jogadores do jogo, pra ter acesso ao jogo antecipado. Porque dia 24 agora vai ser a pré-estreia do jogo. A versão gratuita vai ser lá em 2023, beleza? Então, se você quiser jogar agora, no dia 24 de novembro de 2022, você tem que conseguir comprar aí o pacote de pioneiro. O pacote mais básico que tem lá, beleza? Aí, esse pacote vem algumas armas, vem alguns bônus pra você usar no jogo. É bem legal, beleza? Requisitos mínimos pra você poder jogar esse jogo. Eu não vou nem falar os requisitos mínimos, eu vou falar os requisitos recomendados, tá? Porque tem os requisitos mínimos e os recomendados. Que vocês sabem aí, que vocês baixam o jogo, vocês devem saber. Requisitos recomendados, uma placa de vídeo GTX 1070, beleza? Essa é a placa que eles recomendam. E o processador Ryzen 5 3500. Essas são as recomendações que eles colocaram ali pra você poder jogar War Robots Frontiers, beleza? Cara, olha isso aqui que a galera gostou muito no vídeo que eles soltaram. Que é uma mecânica que tem no jogo, que você consegue destruir o cenário pra poder ruxar, abrir passagens secretas. Cara, imagina você poder destruir o cenário do War Robots. Agora você pode, lá no novo jogo War Robots Frontiers, cara. Então, eu achei muito maneiro, cara. Eu achei muito maneiro essa mecânica de poder destruir os obstáculos, cara. Eles explicam também ali no vídeo, eu não vou colocar aqui pra vocês. Mas eles explicam lá em inglês que você atirar em algumas partes do robô inimigo, elas tomam mais dano, sabe? Então você vai poder focar em uma parte do robô. Tem um trecho também que eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Que é você montando o seu robô. Você pode colocar várias partes diferentes. Então você pode colocar o peito do Bugazari com as pernas do Fury. Mano, olha que bagulho insano, muito da hora. Então, cara, mal posso esperar pra trazer conteúdo pra esse jogo pra vocês aqui. E, cara, deixa nos comentários o que vocês acharam desse jogo, cara. O que vocês acharam aí? Se você não viu o trailer que a Pixonic soltou, acessa a descrição aqui também, que tem o link do vídeo, beleza? Ou vai no nosso Discord, porque a galera ficou sabendo primeiro lá, tá? Lá no nosso Discord tem um canal de notícias que manda todas as notícias do jogo diretamente pra vocês inscritos, tá? E aí o pessoal já começou a comentar no Discord lá. Ô, Otávio, você viu o jogo novo? E eu falei, nossa, eu vi, foi muito top, mano. Esse jogo é muito da hora. E aí o pessoal já começou a perder vídeo, não sei o quê. Então, tô trazendo esse vídeo aqui hoje pra vocês, beleza? E é isso, galera. Eu tô muito empolgado com o jogo, tá? Eu acho que vai ser um adicional muito legal. Claro, tem uma galera aí que não vai conseguir jogar porque precisa de um computador melhorzinho e tal. Mas faz parte, beleza? Outra galera vai conseguir jogar. E se você não conseguir jogar, não fique triste, cara. Você vai poder assistir um vídeo aqui com a gente. Vai ser bem da hora. A gente vai trazer bastante conteúdo desse jogo pra vocês. E eu acho que promete, tá? Eu acho que promete. Esse jogo tem tudo pra ser aí algo muito da hora. Algo muito parecido com War Robots, só que numa pegada mais moderna, beleza? Então, é isso aí que eu tinha pra falar pra vocês no vídeo de hoje. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que você achou desse jogo. E o que você tá esperando. Os Otávio, eu vou jogar. Otávio, eu não vou conseguir jogar. Quando que vai lançar, Otávio? Ano que vem. Ano que vem eu tô esperando pra jogar. Comenta tudo aí embaixo. Beleza, meu cara? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. É isso. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.